Vocês querem começar esse texto com um exercício reflexivo? É recorrendo ao português da Lélia Gonzalez, que fala seu em vez de você, que nós começamos esse texto. É a primeira frase com uma proposta de um exercício reflexivo que nos ajuda a pensar sobre desafios para a inclusão e diversidade no campo da administração. O objetivo do nosso texto é discutir o papel das revistas acadêmicas e administração para a inclusão e para a diversidade. Para fazer esse debate, nós consideramos necessário retomar a crítica ao conceito e à prática de diversidade no nosso campo. E aí nos valemos de um conhecimento acumulado, tanto do campo teórico quanto do campo dos movimentos sociais, o que o ativismo nos demonstra, sobre a importância de três conceitos fundamentais. Interseccionalidade, transversalidade e decolonialidade. É a partir desse tripé conceitual que a gente elabora, então, uma agenda para o campo de administração, no que se refere ao debate de inclusão e diversidade, para que a gente construa aí um debate sobre a diversidade que seja, de fato, o propositivo de transformação. Na sessão do trabalho, contextualiza a emergência e o desenvolvimento da temática da diversidade na administração. A gente inicia discutindo como a gestão da diversidade surgiu a partir de críticas às políticas públicas de ação afirmativa desenvolvidas nos Estados Unidos desde os anos 60. Em seguida, a gente mostra como que essa proposta se constrói na promessa de entregar não apenas justiça social, mas principalmente ganhos para as empresas, a partir de um arcabouço que fosse supostamente meritocrático, técnico e não político. A gente encerra a sessão mostrando como, apesar de todo o entusiasmo, a gestão da diversidade não foi capaz de alcançar resultados positivos, seja nas empresas, nas escolas de administração ou na academia em administração, mostrando a necessidade de novas teorias e novas lógicas de pensamento para que a gente potencialize a ação transformadora no campo. Para repolitizar o campo da administração em relação à inclusão e à diversidade, a nossa proposta é nos referenciar principalmente nas teorias e práticas dos movimentos sociais. Nesse sentido, nós mobilizamos três principais categorias em nosso artigo. A primeira delas é a interseccionalidade, a segunda a decolonialidade e a terceira a transversalidade. A interseccionalidade é uma contribuição principalmente aos movimentos feministas negros e ela nos permite articular as múltiplas relações sociais produtoras de desigualdades de forma integrada. A decolonialidade é fundamental para dar centralidade devida aos conhecimentos e práticas do sul global e da América Latina. Em terceiro, a transversalidade é uma forma de estruturar estratégias para que no campo da administração nós possamos reorganizar as nossas produções de conhecimentos e de ações cotidianas para comprometê-las com o objetivo de igualdade, como a igualdade de gênero, raça, classe, etnia, dentre outras. No artigo, nós também discutimos o que se denomina de uma agenda de pesquisa para a área da administração. Para isso, nós estruturamos essa seção em três eixos. No primeiro eixo, nós retornamos um debate sobre o que é a diversidade e por que isso se tornou um tema na área da administração, possibilitando discussões e uma reflexão crítica sobre seus modos de uso e suas formas de apropriação gerenciais. No segundo eixo, nós fazemos uma discussão a partir da mobilização de conceitos como colonialismo, relações de poder, distribuição de recursos, para apontar como que as instituições devem se repensar em termos estruturais e de processos organizativos para a gente configurar outros modos de compreensão sobre o que é a diversidade. No terceiro eixo, nós elencamos algumas temáticas que são vinculadas a essa área e que cada vez mais necessitam de um aprofundamento teórico e de pesquisas empíricas para o seu avanço e desenvolvimento. Nós convidamos vocês a acessarem e lerem o artigo e acessarem e acompanharem as publicações que são feitas aqui na Rai. Obrigada.